Como eu estou conseguindo ganhar dinheiro na internet através da web rádio, é o que eu vou mostrar para vocês agora passo a passo nesse vídeo, é um conteúdo gratuito, a única coisa que eu vou te pedir é se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e se esse conteúdo for útil para você de alguma forma, deixe o seu comentário nesse vídeo que vai nos ajudar bastante, tá? Agora como você deve fazer, a primeira coisa é você entender o que é preço, preço é o que você paga, um exemplo, 100 reais, quanto que é a mídia? 100 reais é o que você vai pagar e o valor, valor é aquilo que você leva, além da mídia você pode colocar as suas redes sociais, você pode mostrar isso para o cliente, vai estar pagando aqui 100 reais por tantas chamadas inserções na rádio, mas também vai levar redes sociais, vai ganhar, vou vir aqui, vou falar ao vivo e aí você pode dar uma entrevista, isso sim é valor, preço é o que o cliente paga e valor é o que ele leva e você sempre tem que entender que o valor tem que estar acima do preço, o preço é uma coisa, às vezes o preço, como está mostrando aqui nesse gráfico, o preço é menor, mas o valor é maior, o que eu quero dizer com isso? Se ele está pagando a inserção, mas ele ainda vai levar as redes sociais, banner nas redes sociais, isso é o valor que ele está levando, aí você deve estar pensando bem assim, Colosso, mas eu não tenho igual vocês aí um carro de promoção na rua, não tenho banner, não tenho um locutor na rua, como que eu faço? E é o que eu vou mostrar para vocês agora, porque quando você for pensar em valor, ah, está pagando tanto pela mídia, vou manter os 100 reais, estou pagando 100 reais pela mídia, ah, mas aí vai ganhar um chaveiro, mas tem que solucionar uma dor, isso sim é valor, quando você acha a dor do mercado e você soluciona essa dor, Então assim, não adianta você falar, ah, vou dar uma capinha de celular para ele, ah, legal, isso é brinde, sabe? Mas na hora, o cliente ali, ele quer retorno, ele prefere que você, ah, vou fazer para ele aqui, vou colocar as redes sociais, vou fazer um disparo no WhatsApp, isso que ele está buscando, isso você vai gerar valor, e o mais difícil disso é você entender do mercado, é você entender a dor. Vou dar um exemplo aqui para vocês, nosso painel ColossoCast, só o nosso painel faz live no Instagram, deixa eu achar aqui, live, no Instagram, no Kawaii e no TikTok, é único. O nosso já tem uma retransmissão das grandes redes, a internet aqui está ruim, então vai ficar lento, tá? Mas assim, então você já entendeu, então nós temos um diferencial. Quando você vai procurar por stream, só para você entender onde vai chegar, é para mudar a sua mentalidade isso aí, tá? Para você entender o que você tem, como você tem que trabalhar em tudo que você for fazer. Um exemplo aqui, se você for procurar stream, tem um monte de gente oferecendo stream para você, vai te oferecer, e olha as vantagens que nós oferecemos. Além do stream, nós temos um painel exclusivo para clientes, nós temos a rede e várias outras coisas, se eu for falar aqui, eu vou ficar o dia inteiro falando, Temos pack com mais de 100 mil músicas, e isso é valor. Você está procurando um stream, e olha o valor que nós estamos dando. Então quando você for comparar com a concorrência, você fala, opa, aqui eu tenho mais vantagem. E é isso que você tem que fazer para o seu cliente. E o que você pode fazer? Pessoal, é gratuito, acabei de fazer um cadastro, eu tenho a conta paga do Canva, é super útil, procura fazer. É uma dor que está todo mundo, tem essa dor. As pessoas hoje não têm logomarca, a maioria das pessoas, se você for bater na porta, tem aquela louca que o cara fez um cartãozinho, e ele, ah, tira aí do cartão, não tem nem nada virtual as pessoas. Então é a hora, essa é a dor, esse é o momento, todo mundo sabe que tem que estar no digital. Não adianta a pessoa fugir. Por mais ignorante que a pessoa for, ignorante que eu falo assim, turrona, mais difícil de entender, de querer entrar na tecnologia, hoje não tem ninguém que pode bater, eu não preciso disso, hoje não existe isso. Então assim, Canva aqui gratuito, fiz o cadastro rápido, aqui você consegue fazer logo, colocar aqui logo. É claro que é uma coisa simples, mas eu quero uma logo mais trabalhada, quero feito por um profissional. Faz uma parceria igual eu faço com o Ronaldo, aqui do nosso grupo, Ronaldo Ribeiro, um grande profissional. Aí você vai ter nessas parcerias, mas para a entrada você pode fazer, ó, se não tiver uma logo, fecha com a gente, que eu vou fazer para você uma logo. E aí é simples, ó, você vai, não vou, claro que eu não estou aqui para ensinar vocês a fazer isso aqui, porque eu também não tenho esse conhecimento, está muito lento, pessoal, a internet, que eu não sei o porquê que hoje está lento assim. Então aqui, ó, falando aqui das redes sociais, ó, que faz exclusivo aqui do nosso painel, enquanto carrega. Então você vai digitar aqui o segmento, ó, vou dar um exemplo aqui, ó, está lento aqui a internet. É, então você vai digitar, você monta uma logo simples, você pode digitar o segmento aqui do lado, ó, que vai aparecer, ó, em logo, você pode digitar aqui, ó, vou colocar, só para você ter ideia, ó, opa, 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 deixa eu, ó, ó, rádio, você pode criar aqui, ó, é, fiz esses dias, ó, você não precisa de começar pagando, você não precisa de contratar um lava jato, é seu cliente, você monta e faz para ele, e isso aqui vai estar dentro de quê? De valor, você vai estar dando valor no seu negócio, claro que você não vai fazer as pessoas não anunciam porque é barato as pessoas anunciam porque vê o valor opa, eu vou tirar vantagem disso aí, se é útil, eu estou pagando só isso quando você começar a falar para o seu cliente o que você está oferecendo, assim como eu falo, olha só a quantidade de coisa que você vai ter com o painel Colosso Cash ele fala, eu não vou poder pagar isso se um serviço similar é caro imagina ele oferecendo tudo isso e aí quando você fala o valor lá embaixo ele fecha na hora, ele não fica com medo e é isso que você tem que buscar, então assim pessoal aqui dá para fazer banner também como eu falei, eu não tenho promoção na rua, não estou na rua, o que eu posso fazer que é o que nós estamos fazendo oferece um banner por semana para o seu cliente, para as redes sociais cria as redes sociais aí se ele não sabe criar você faz um tutorial, você explica ele, você vai lá um dia esse é o diferencial, ah Colosso mas isso é muito chato, esse é o diferencial, você tem que buscar um diferencial, o que ninguém está fazendo no mercado, é aí que você vai ganhar dinheiro, outra coisa aqui gratuito também acabei de fazer o cadastro tenho também pago, mas aqui o CapCut cara, é excelente isso aqui para você fazer vídeos para a empresa o Canvas, você também consegue fazer muita coisa, mas aqui já vem pré-pronto você consegue fazer uma locução em cima você vai agradar o seu cliente imagina você fazer isso aqui, mandar no Instagram para os seus ouvintes da rádio você postar na rádio você mandar para ele, com a sua logomarca olha o que eu fiz, olha que bacana que está isso, você está gerando valor isso, você está gerando valor na sua marca, na sua mídia e é isso, eu estou falando isso porque a grande dor das pessoas agora está em ter um conteúdo digital a maioria, isso aí eu vou apostar independente da cidade, ah, mas minha cidade que é pequena, minha cidade é grande não importa, a dor é a mesma e é isso que nós estamos detectando e é isso que nós aqui estamos focados em solucionar para os nossos clientes outra coisa excelente aqui eu fiz aqui um teste para vocês, um mini site todos os clientes estão ficando loucos com esse mini site eles não tem você consegue agregar todas as redes sociais deles aqui eu posso colocar um vídeo aqui posso colocar uma imagem posso colocar promoção posso colocar um texto eu formato do jeito que eu quiser é muito simples aqui isso aqui só para clientes tá pessoal isso aqui só para clientes do painel ColossoCast clientes da rede sua rádio tem um preço acessível tá, é simbólico o valor que nós estamos cobrando para os nossos clientes ter acesso a isso aqui pode criar quantos mini sites quiser pode fazer da forma que quiser e o melhor ainda vai estar divulgando a sua logomarca aqui embaixo olha que legal clicar aqui vai para a minha rádio isso é excelente isso está dando um resultado muito grande aí você imagina você agregar tudo isso não adianta hoje você virar e falar bem assim ai eu sou locutor olha aqui olha o que nós estamos agregando aqui o grupo eu estou montando um grupo de serviços entendeu um grupo digital além do painel ColossoCast eu tenho uma rádio que funciona tem rentabilidade tem audiência tem o busca rádio só para algumas rádios direcionadas as melhores rádios o cara hoje hoje é uma das melhores rádios dentro do nosso aplicativo é um projeto que ainda está em desenvolvimento mas já tem rádio já está funcionando temos aqui o projeto anuncia em web rádio estamos indicando algumas rádios para indicar tem aqui esse projeto do mini sites alguns depoimentos isso tudo nós estamos fazendo porque nós estamos no segmento então isso eu estou gerando nossa empresa gera valor e não só preço nós temos o preço mas o nosso valor é lá em cima e quando você vai para a rua agora eu te garanto usa sua rádio sua rádio tem um glamour sua rádio as pessoas respeitam o nome rádio as pessoas gostam de rádio aí você chega e fala bem assim eu tenho uma rádio o anúncio é tanto mas olha só o que você vai ganhar vou fazer uma vez por semana aqui um videozinho curto para o stories da sua rádio vou fazer uma vez por semana um banner através aqui você consegue sem pagar pessoal isso aqui é cadastro gratuito claro que quando você paga você tem mais recursos mas você está começando começa dessa forma imagina você falar não vou criar um mini site também aí vai chegar outro quando falam bem assim ah mas as pessoas aqui na minha na minha cidade só dão valor para a FM eu duvido que uma FM faz isso eu duvido que vai colocar nas redes sociais delas promoções eu duvido então é isso que eu estou falando tenta solucionar a dor e quando você falar disso aqui pô eu estou vendo não estou vendo nem não estou vendo você pode falar pô às vezes as pessoas procuram pessoal você pode fazer um curso para cadastrar no Google a empresa coloca fechando com a gente por três meses ganha o cadastro no Google se for pagar por fora um cadastro desse é 300 600 reais então você consegue ir precificando também o seu valor porque tem que estar de acordo você não pode também ser muito colocar o valor lá em cima e o preço lá embaixo isso não existe vai ficar junto e quando você começar a vender você vai subir no seu valor você vai subir no seu valor opa vendi quatro mídias aqui foi rápido estou cobrando vou dar um exemplo aqui estou cobrando 500 reais com isso que eu estou oferecendo agora os próximos já vão ser 600 700 e aí você vai subindo você vai achar o valor da sua rádio lembrando mais uma vez ninguém vai anunciar com você porque o valor é baixo mas vão anunciar porque vê valor então busca valor de uma forma gratuita eu falei aqui tem cursos hoje na internet você consegue fazer consegue aprender mexer nesses programas de graça outra coisa que o Reaper é gratuito grava um comercial você consegue editar para colocar nos vídeos para o seu cliente fala assim eu consigo trocar uma vez por semana o seu comercial também claro que tudo isso o valor o seu preço vai subindo também não só o valor igual eu falei mas ele tem que ver que o valor é muito maior do que o preço que ele está pedindo tá bom pessoal espero poder ter ajudado vocês eu tenho certeza que isso vai dar certo porque está dando certo comigo então assim as pessoas estão carentes de ter uma referência na internet as pessoas ainda não digitaram digitalizaram a marca delas e a hora de você fazer é o que eu falei o negócio o empreendedor tem que solucionar uma dor e qual que é a dor como eu falei mais uma vez aqui não adianta você chegar para ele e falar anuncia com a gente que eu te dou um chaveiro o que ele vai fazer com o chaveiro entendeu então assim busca realmente solucionar a dor tá bom espero poder ter ajudado vocês mais uma vez se não for inscrito no canal dê essa força aí e se você gostou desse vídeo te ajudou comenta aí que nós podemos nos aprofundar claro que aqui eu falei superficialmente mas tem muito mais coisa que eu posso falar aí dá uma série de vídeos para a gente ir fazendo isso aqui e aí e aí e aí e aí